Música O que é isso, Mandujer? Você tá aprendendo outra língua, Mandujer? Que língua é essa? Dá esse livro aqui. É peruano, né? Peruano, você vê. Já não basta essa galinhagem que você tá nele. Agora vai ficar peruano? Vamos parar com isso, viu? Ouve aqui, ó. E a respeito tem eu. Você já imaginou? Você sair na rua, seus colegas tudo falando assim. Ei, Mandujer, você casou com uma perua, né? E as crianças, Mandujer? Bota juiz nessa cabeça. As crianças, filha de peru e de perua, sabe como é que fica, né? É assim, ó. Só serve e sabe pra quê? Pra trabalhar em cassino e dando peruado em jogo de baralho. Viu? É. Pior se não sabe. Fim de peru, quando engorda, vai pra mesa assim de ceia de Natal. Já pensou que tristeza? Você já pensou? Você vê fio seu assim sendo comido pelo homem? Ué. Ao juízo. Hum. Ai, minha Nossa Senhora. Oh, minha Nossa Senhora Aparecida. Olha, eu ouvi falar que hoje é dia de graça, viu? Viu? Ah, meu Deus do céu. E sabia que tem duzentos dias com o trabalho de graça? Você tem que resolver meu problema? Pelo amor de Deus. Vão ver se eu recebo hoje, viu? Tô confiante na você, viu, linda? Nossa Senhora Aparecida, meu Deus do céu. Fudrou com a minha roupa. Ai, ai, ai. Marca do chefe. Pode virar pra lá, viu? Dizem que não tem. Homem nenhum nunca viu eu pelada, não, viu? Tô. Ei, Deus do céu. Só tem barata nessa dispensa. Mas tá tudo doido em cheirar. Na que tá lindo. Pega um rodinho aqui, né? Um rodinho. Nossa Senhora. Mãe, cadê o velho da dispensa? Tem alguma coisa estranha. Vê se tem pão, né? Nada de pão, nem biscuitinho. Oi, manteiga. Tá aí sozinha, né? Vê se vai ficar aí sozinha, meu filho. Que não tem lugar nenhum pra te passar o C, viu? Oh, meu Deus. Ó. Toma da vira, que bacana. Você é um bonitinho, eu quero te estar na televisão. Eu te amo tanto tanto, você é a dona do meu coração. Eu te amo tanto tanto, você é a dona do meu coração. Eu te amo tanto tanto, você é a dona do meu coração. bem, eu te amo tanto, gente! Tchau! Tchau! Para você que é do lar, o meu eterno... Bom dia! Bom dia! Estamos começando mais uma cozinha das Luzes. Delícias do Giló ao Caqui. Para você que chupa dessa fruta até o caroço. Não, 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 não. Largue disso, querida. Não fica aí parada. Pegue lápis e papel para a receita do dia. Caresta aí papel na sua mão. A receita de hoje é ótima para quem está com fome, com pressa e não tem nada na dispensa. Ué, então é que nem meu caldo. O nome da receita é Pão de Milagre. Esse pão não leva ovo, não vai manteiga, não vai leite. É uma refeição completa. Pronta para anotar os ingredientes? Então vamos lá. Dois copos d'água. Três pedrinhas de sal grosso. Uma garrafa de vidro sem rótulo. Duas horas de paciência. E se você não tem farinha, bata no liquidificador. Meio rolo de papel higiênico. Delícias da Azul. Fique ligado. Crém de asfalde, fica ligado. Só está com problema de cabeça da Azulude. Vê lá. Vai botar o papel, a caneta e tudo na receita? Crém de asfalde. Oh, minha Deus. Vem com essa fome e essa receita assim ainda. Pronto. Agora eu vou lá chamar seu Steve. Acorda, seu Steve, pelo amor de Deus. Fica aprontada aí na cama, seu Steve. Acorda, vamos ver. Ué, seu Steve também grilhinho? Ô, seu Steve. Crém de asfalde. Uma mulher de praste. Crém de. Está tomando um banho. Ô, seu Steve, crém de asfalde. Isso aqui. Ô, isso aqui. Ai! Sante o sacamento do atalho. Está tomando banho de gravata? Com licença. Gente do ser, tem alguma coisa errada. O Vê tomando banho saiu do armário. Cadê seu Steve? Isso aqui. Oh, seu Steve. Oh, seu Steve. Oh, seu Steve. Oh, gente. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Olha a bagunha. Crém de asfalde. Só Steve. Oh, seu Steve. Crém de asfalde. Só Steve. Oh, seu Steve. Só Steve. Oh, seu Steve. Só Steve. Oh, seu Steve. Sua tigre! Opa, tigre! Sua tigre! Trem, dois, pa... Oi, tigre! Oi, tigre, ai! Ai, ai, ai! Carta pra você! Ai, 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 peraí, uan! Quase morri de susto, uan! Carta pra você, Filomena! Pra eu? É! Oh, meu Deus! Deve ser custódia, minha prima! Olha, meu Deus! Dá tempo que não recebe! Carta pra mim que abre isso aqui! Assim, você faz assim, faz assim e abre! Pronto! Oh! Custódia tem problema de cabeça minha! Essa é a coloca espradaco! Deixa eu ver! Deixa eu ver aqui! Gente do céu! Eu conheço esse rabisco? E... Tibiformoso! Tô! Trem, dois, pa... Gente, peraí! Não, peraí! Carta pra particular! Vira a cara pra lá! Cara... Filó... Mula picada... Não me espera... Desfruta... Peraí, peraí! Cara... Filó... Piquei a mula! Não me espera... Desfruta a casa! Não me espera... Desfruta a casa! Peraí, Filó, Mena! Você é meu mesmo! Não valeu! Não valeu! Quer dizer que o senhor assistiu o Steve, ó! Deu no pé, né? Só diz o que a mãe da casa! E ele foi mesmo? Gente do céu! Ai, meu Deus do céu! E a gente pega a perição pelo patrão, o patrão vai embora assim, deixa o patrão assim... Meu Deus! Deixa empregado dentro da casa! Ai, meu Deus! E meus pagamentos atrasados? Filó... Filó... Filó, não fica assim, Filó! Como é que eu vou fazer? Na crise se cresce! O quê? Na crise se cresce! Crise se cresce? Isso! E eu que não vou entrar nesse negócio, não! Não entro mesmo, ó! Por quê? Porque custódia minha prima, sabe? Tava na crise com o namorado dela, sabe o que cresceu? Barriga! Bom... Aqui é a carta, eu já vou indo! Tchau, Filó! Ô, 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 ô ô ô, ô 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 Fica triste não, Marco do Gerson. Eu fiz um juramento com sua mãe. E eu não faço fome e você não faz a fome. Nós vai sair dessa. Que que é? Fazer bolacha de rapadura? Pra vender, Marco do Gerson? Olha, Marco. Nossa, deu uma boa ideia de mãe. Você pensou eu na televisão? Eu tinha uma caixa de televisão que eu achei no lixo. Vamos brincar, vamos. Olha. Você vai ver eu na televisão. Olha que bacana. Você vai na TV? O Marco do Gerson. Já pensou eu no programa daquela mulher? Aquela mulher, ela tá sumida, não tá, da televisão? Vão fingir que eu tô lá, vão. Você fica aí olhando eu na televisão. Olha, meu Deus do Gerson. É, os ingredientes, tudo lá. E eu sentada, esperando. Aí ela chega, bacana. Quer ver como é que ela chega? Ela chega assim, Marco do Gerson. Oi. Ela chega assim. Oi, menina. Tá boa. Olha quem tá aqui hoje. É aquela dona, sabe? Que todo mundo tava querendo que ela vinha no meu programa. É a dona Filomeno. Oi, dona Filomeno. Minha senhora tá boa. E eu tô remolho, graças a Deus, né? Acá, eu tô feliz demais aqui no programa da senhora. Acá, mas o cabelo da senhora é bonito assim, pra cima. Ah, se gostou. É bonito mesmo o cabelo, né? Olha, deixa eu falar uma coisa pra senhora. E eu tô com problema, minha vida. Eu queria mandar recado. Pra eu mandar recado pro povo lá de Catazar? Ô, povo de Catazar, aí eu aqui no programa, ó, vou dar receita, hein? Vai lá. Anda, lerdito. Vai pegar caneta e papel e você copiar a receita? Anda, vamos ver. Acá. Enquanto eles pegam caneta e papel, pode conversar com a senhora. Acá. Comenta a senhora, come tanto e não engorda. Ah, boba. É que tudo que eu como é ligue-te. Ah, meu Deus do céu. Então é por isso, né? A senhora é tão simpática, meu Deus do céu. Vou começar a fazer receita? Pode. Ó. Então eu vou falar pra senhora o que que é. É assim. Tem uma rapadura, uma xícara de óleo, uma colher de bicarbonato, dois ovos. Olha. Parinha de trigo, canela a gosto. Vou ensinar como é que é. Primeiro, você pica, pica a rapadura, viu? Anda logo, anda logo. Que tempo tá apontando? Pena aí, que tem que esfriar. Pronto Bota a baçã Olha que delícia Agora é só esperar Escriou e comer Cadê Dona Ana? Vai te empatando uma bolacha A jota de bota da mesa Ai, ai, ai Dona Filomena, mas tá uma delícia Ai, senhora, eu tô me desfogando a tata Muito boa Ai, senhora, boa demais da conta Ai, meu Deus do céu Nossa, Dona Filomena Senhora, eu devia fazer pra vender Gostou, Márcio Gerson? E eu não pôr grama da Dona Ana? Márcio Gerson, você fica quietinha aí que eu vou sair pra vender as bolachas, viu? Pra trazer dinheiro pra casa Quem quer comprar bolacha de rapadura, quer comprar bolacha de rapadura? Quem vai querer? Quem vai querer comprar bolacha de rapadura? Vai querer, rapaz? Oi, quanto é? A maior é 1,15, o preço do 11 novo, né? E a menor é 80, o preço do 11 antigo Vai querer? É diet? Diet? Diet é... É, então eu vou querer uma Eu sou diabética Di o quê? Diabética Diabe... Eu nunca mais vou vender bolacha encruziada Olha aqui, minha gente, é tudo por R$ 1,99. Olha a bolsa por R$ 1,99. Sapato por R$ 1,99. Vestido por R$ 1,99. É uma loucura geral. É R$ 1,99. Vamos lá, minha gente. Onde que é essa roupa aqui? É R$ 1,99. R$ 1,99. É R$ 1,99, pra acabar. Onde que é sapato? É R$ 1,99. É R$ 1,99. Vamos lá, vamos lá. R$ 1,99. Não, e eu tô perguntando por que tem dois sacos. Vamos lá, minha gente, olha lá. É R$ 1,99. É pra acabar. Vai ou não vai? Olha aí. E esse batedor de ovo, quanto que é? Minha senhora, tudo por R$ 1,99. Ai, meu Deus do céu. R$ 1,99, não meia preta aquele vestido bacana. Três, dois, quatro, cinco, tá que cobrindo de cabeça. Vamos chegar. Vamos chegar. Palito, sorriso. Pra quem tem buraco no ciso. Tá beleza, dona Tereza? Que mera. Com a colnete não tem com o pet. Vamos chegar. Vamos chegar. Calma, engel. Você perdoa e vai para o céu. Concentração e spray. Pra você que quer passar no vestibular. Olha a bolacha de rapadura. Rapadura do babando. Quem quer comprar? Ô, menina do vestido de escama de peixe. Com a bolacha aqui. A bolacha. Olha a bolacha de rapadura. Rapadura do babando. Teumatismo, cinismo, alergia, hipocrisia. Tira. Pode barbar. Anda, pode arrancar. Pode barbar. Olha o trampéu, abacaxi. Ganha aqui não. Compre aqui. Agora pode parar de por. Vai, pode comprar. Pode comprar. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Anda, quer o dinheiro? Vamos, vamos comprar. Compre com a colnete. Concorra a uma caminhonete. Compre com a bolacha. Ai, ai, meus calos. Ai, ai, ai. Ô, marido Géssica. Você acredita, marido Géssica? Eu não vendi nenhuma bolacha. Meu negócio não é vender, não. Meu negócio é fazer faxina mesmo. Nós vai ter que sair para procurar a faxina, viu? Você lembra da minha música? É faxinação. Amém. Espera aí, chorão. Chora, não, que eu já vou te dar. Hum, demoro. Cadê o estilo? Ó, ele estava, minha filha. Ele foi, não sei para onde que foi, do que sozinho. Não tente me enganar. Aonde que ele se escondeu? Hã? Não, ó, dessa vez ele não está mesmo. Eu juro. Pois a senhora avisa ele que essa casa está à venda. Ah, é? A hipoteca venceu. Hipoteca? Hipoteca vencida? Lá vai ser porco, viu? Não vem com essa conversa, não. Não, não, não. Aqui está. Veio do jurídico. O que é isso? Portanto, ação de despejo. Portanto, vocês estão despejados. Hã? Não, aqui você vai me botar. E eu? Despejada? Ai, meu Deus do céu. E tem mais. Olha. Olha. Avisa, seu Steve, que vocês têm uma semana, mas uma semana para ficar nesta casa. Olha. Sim. Ai, meu Deus do céu. E esse papel? Isso aqui, isso aqui você vai me assinar. E tem mais uma coisa. Avise também para ele que alguns compradores virão conhecer essa casa ainda hoje. Ouviu, dona Filomena? Ouvi. Então, a senhora faz um papo. Ora. Para assinar o papel? Isso. Espera aí que eu vou pegar minha caneta. Yes. Muito bem. Onde que é? Aqui. Só que é para o externo. Pois não. Passar bem, dona Filomena? Passar bem, senhor também. Não foi falta de aviso. Vai pro jurídico. Vocês não me ouviram. Passar bem, dona Filomena. O diabo. Ai, meu Deus. Nem o que vai fazer, mas do quê? Nossa senhora parecida. Ajuda eu. Onde que eu for, eu levo a senhora. E você também, viu, nego? Oh, meu Deus. Fica moado, não, viu? Gastei meia folha de sapato para chegar até aqui. Toca essa campainha, Neila. Está quebrada. Ai, tem o parinha quebrada. Nota aí, menininha. Tem o parinha quebrada. Vou de casa. Tem alguém aí. Ai, menininha. Pelo amor de Deus. Tem o parinha quebrada. Tem alguém aí. Tem o parinha quebrada. Ai, meu Deus. A mataneta. E a lavou. E a lavou. A nota é mataneta quebrada. Uh, abriu. Ah, meu Deus. Isso, Neila. É, gente, é, gente. Pode entrar. Boa tarde. Ai, meu Deus do céu. Ela fala. Que graça. Valeu, cê-do. Ah, boa tarde. Como é que vai a senhora? Estou remando. Ah, está remando? Oi, prazer. A senhora quem é? Eu sou faxineira. Aqui, meu nome é Filomena. Você tem qual é? Como qual é? Qual é assim o nome da cê? Ah, nós duas. O nome? Ah, eu sou Rafaela. Essa é Leila. É, nós viemos... Ah, aquelas duas do shopping. Que espreudiu do shopping. Não, não. Nada de shopping. Nada de shopping, querida. Nem shopping nós frequentamos. Fazemos compras em Nova York. É, nós viemos a respeito do leilão, querida. Eu e Leilinha. Leilão, cê, Leilinha? É. Que a pizza cê toca? Como é que é? Que a pizza cê toca. Não, eu não toco nada, não, querida. Não, e o que cê faz na vida? Ah, tá. Eu trabalho com artes. Eu trabalho com artes. Ah, é artista, crendoca. Não, ela não entendeu, Leilinha. Eu falei que eu trabalho com artes. Não sou exatamente uma artista, não é, querida? Eu sou uma crítica teatral. Doutorada na Sorbonne. A senhora é doutora, afim de preto. Tira minha pressão. Tira minha pressão. Ai, Leilinha, eu não consigo me comunicar com ela. Oh, meu Deus. Uga-buga-songa-monga. Ah, eu sabia. Quer dizer que a senhora, então, é aquelas, assim, fofoqueiras de televisão que inventam as coisas, assim, Alice. O que é isso, Loura? Como é que cê conseguiu se comunicar com ela? Eu me entendo com essa gente primitiva. Ah, olha, eu estou adorando a casa. A casa é uma maravilha. É tão arejada essa sala, não é, Leila? Olha que maravilha. É linda. É tudo muito arejado, não é, querida? É o quê? Arejado. É, arejado. E eu já estou arejada. Estou arejada e de tanto salário atrasado. Ah, tá. Olha, tem lareira. A lareira é uma maravilha. Linda a lareira, não, Leilinha? É, entupida. Ah, entupida? É. Anota aí, Leilinha, a lareira é entupida. Ó, eu já subi pra cima e desci pra baixo mais de cinco vezes e nada. Anota aí, Leila. Já subiu pra cima e desceu pra baixo mais de cinco vezes e não resolveu. É, e a última vez que eu desci, fiquei da cor de Lelinha, né, Leilinha? Anota aí, Leila. Ficou da sua cor da última vez. Ave Maria, tá suja mesmo, né, querida? Ah, mas eu adoro essa lareira. Vamos fazer uma reforma completa, não é, Leila? Uh, que maravilha, isso aqui vai ser um sonho no inverno. Um piano, um piano, que maravilha, Leila. A Leila adora tocar piano, sabe? Ela entende tudo, é tão musical, a minha loura. Toca, loura. Linda, se não é mais. É melhor parar, Leilinha. Ó, o lustre tá tremendo. É bem, querida, na verdade, o que nos interessa mais é saber sobre os cômodos da casa. Quantos quartos são? Uai, minha filha, aqui é assim, aberto. Tem dois quartos, o meu e o seu Steve. Agora, do seu Steve, é cama de casalho. Ah, tá. Perfeito, não é, Leila? É bem, querida, o seu a senhora esquece, tá? Nós estamos interessadas mesmo, é nesse do seu Steve, né? Ah, eu sei, eu sei, dúvida, querendo. É, exato. Demorou. É, querida, nós podemos conhecer o aposento? Não é pódio, Luan. Ah, tá. Vamos lá em cima, então. Ah, vamos. Posso vir pra cima? Ah, tá. A roupa dela é linda, não é, Leilinha? Ah, é, boba. E deixa a Juju que fez pra mim, é bacana, né? Ah, tira, que lindo. Ela é mulher bacana, tem oito filhos. É perfeito. E a sua também é bacana? Ah, é. O que fez? Ah, foi uma amiga minha lá de Sorocaba. Ah, é mesmo? Não é, você vê que bacana? Até que a quatro. Ah, e até que a escada não é tão grande, não é? Que maravilha. Tomei. Uma bike para Leilinha. A Loura adora o exercício, não é, Loura? Que maravilha. Temos uma tacada aqui. Realmente a casa é muito arejada, não é? Ali o que é, querida? Vou olhar que você vai ver. Ah, tá. Deve ser uma dispensa. É isso mesmo. Ele não costumava dar descarga, não. Ah, Maria. Nada que uma boa faxina não resolva, não é, Leilinha? É, querida, maravilha. É tudo um estilo rococó, não é? Ah, não. Mas o rock do gesto não tá vindo, não. Eu não tô entendendo. Ah, a campainha está tocando. É. Anota aí, Leilinha. Má contato. Gente. Mas a campainha... A campainha tá má contato. Anota aí. A campainha não estava funcionando quando nós chegamos? Má contato. Ah, tá. Anota aí. Má contato, campainha. Tá acabando o meu bloco. Ah, quanto defeito na casa, não? É, é, pode atender, querida. Nós vamos aqui experimentar algumas coisas. Nós queremos provar a cama. Pode ir. 3, 2, 4. Seja caminho de uma porta. Ah, muito obrigado. Ah, Leilinha. Que maravilha. Que delícia de cama, não, Leila? Prova, Leila. Vê se a cama aguenta. Ah, não. Ai, meu Deus do céu. Vá pra lá, Friway. Fique quietinho. Respeite a mamãe. Fique aí, Leila. Ai! Ai, desculpa. Desculpa, desculpa. Vá pra lá, Friway. Vá pra lá. Desculpa. Como vai a senhora? Eu sou a Conceição Luzia. Ah, pode não, senhora da Conceição e Santa Luzia? Deve ser. Por isso, eu tenho problema de vista. Ai, como tenho. A senhora notou? A minha miopia é galopante. Eu tenho grau 14 e 75 em cada olho. É uma coisa horrível. Mas, em compensação, tenho um olfato apuradíssimo. Por sinal, está um cheiro desagradável aqui dentro. Hum, que coisa mais fedorenta. Ah, minha, será que só não fiz oi nada lá fora, não? Não. Não, o meu, o meu Friway está de fraldinha. Friway? Que é isso? É o meu cachorrinho, o meu pequenez. Está lá fora. Está lá fora, sim. Ô, Marco do Gerson, cuidado que tem cachorro na área. Quem é Marco do Gerson? Meu galo. Ah, que animal exótico. Como é o nome da senhora? Filomena. Ah, sim, que maravilha. Dona Filomena. Dona Filomena. Você vem sozinha? Não, não. Vim com o meu Friway, meu pequenez, e minha amiga, Mirinha, que está estacionando. Ah, é? Está estacionando o carro? Tá, sim. A senhora tinha um carro, né? É, tinha. A senhora desagradável. Ai, que rosas lindas. São daqui, são daqui do jardim, são? É, daqui mesmo. Ah, sim. Olha o meu cachorro pegando mirinha. Calma, calma. Larga a titia, larga a titia. Eu não vou tomar isso do cachorro. Aqui nada, está louca. Cachorro louco. Olha, o pequenez para mim, quando envelhece, bota a tentadura de baixo para fora. Ah, hum, é cachorro maluco. Tá, que está louca. Ai, meu Deus. Deixa eu... A casa. Ai, eu adorei a casa. A casa é maravilhosa. Menina, a casa é muito boa. Adorei aqui. E o sofá, adorei. Uh, eu adoro o sofá. Ai, esse sofá tem que ir para a diretoria. Que maravilha. Colocar os meninos todos de castigo aqui. Menino de castigo e sofá é a minha cara. Adorei. Ai, adorei mesmo. Adorei milhões. Meninos de laveira e tudo. Que maravilha. Ah, maravilha. Ai, que ilustre de cristal. Lindo. Adorei. Deve valer milhões. Vamos vender, não é? Vai pagar as contas. Que maravilha. Adorei. Vamos encher de mezaninos. Vamos encher de divisórias. Mezanino para lá, mezanino para cá. Vai ser uma maravilha. E o piano vai para o nosso centro cultural. A gente vai ter que ter um auditório. Auditório é a minha cara. Oh, querida. Oh. Ah, desculpa. Eu não me apresentei. Desculpa. Eu sou Mirinha. Como é que vai ganhar? Tá bom? Tudo bom, fofa? Como é que vai? Já tá. O que você fez com o primo do Marco do Gers? Com quem? O Marco do Gers é o galo dela. Ah, o galo. Não, querida. Isso aqui eu passei uma semana de cruzilhada em cruzilhada para fazer esse casaco. Ajuda que estou com calor, amoroso. Deixa eu colocar aqui. Ai, que casa maravilhosa. Como é que você chama mesmo? Mirinha. É a Mirinha, sou Ziziga, dona clava do Piranga. Ah, adora da dona Ziziga, sou Leonardo da cidade noruega. Eu não entendo nada daquela fala. Articule, minha querida. Por favor, aula de digição. Devagar. Devagar. Vamos fazer um mamemimomu antes. Mamemimomu. Mamemimomu. Isso. Mini, 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 muni, 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 muni. Mini, mini, muni. Aí tem que falar. Devagar. Tem que agora repete tudo que eu vou ler? Isso. Isso, isso, isso. Ah, então vou lá. Ah, ô céu, Mirinha, filho de Ziziga, dona Crão, do Piranga. Nora da dona Ziziga, sou Leonardo, catazata da dona Uruqueta. É, mais ou menos isso. É a minha cara. Adorei ela, é louca que nem eu. Ai, que maravilha, deixa eu me louca um acusatinho. Vamos conhecer a casa. Que maravilha. Olhe, por favor, onde fica a TV e o videocassete? O meu cachorro adora videocassete. Você quer ir comprar essa casa? Exatamente, eu quero comprar. O que você faz na vida? Nós somos professoras. É, professoras. Quem é o Pano? São antiga, mas não é o meu cartão. E professora tem dinheiro pra comprar a casa? Claro que tem. Eu imagino que eu tenho a carta de crédito do BNH. Exatamente. Aquelas aqui, assim, dão entrada e faz assim... Não sei quantas prestações eu perdi. Exatamente, exatamente. 50 vezes. 50 vezes? É. Nossa, cada ano é uma parcela. Exatamente. Será que ela vai durar 50 anos? Ela é desagradável, né? Mais ou menos, mais ou menos. Eu quero ver onde fica o videocassete, por favor, minha querida. Leva a gente. É porque meu cachorro adora assistir a Virgilece. Ah, é? É. Marco do Gerson adora também assistir Marco do Gerson. Ah, que ótimo. Ah, é daí que vem o nome, né? Ah, que maravilha. Parece empate. Muito obrigada. Que maravilha. Eu tô doendo. A Santa também é uma espécie maravilhosa. Vamos. Que maravilha. Ai, que eu conheço. Ai, corredor escândalo também. Ai, que ótimo. Ai, computador, Conceição. Que maravilha. É um computador. Antenadas com o mundo via internet. Internet é a minha cara. Uma escola globalizada. E a vista. Deixa eu ver a vista. Uh, tem vizinho trocando de roupa. Vizinho trocando de roupa é a minha cara. Vizinho eu não gosto do negócio de vizinho. Que maravilha. Olha, temos um problema aqui. A fita tá presa. Eu vou rebobinar. Uh, você agora tocou na palavra mais linda da língua portuguesa, Conceição. Qual? Rebobinar. A minha cara. Adoro essa palavra. Uma palavra rebuscadíssima. Não acha, Filó? Na verdade, na verdade, eu me considero uma pessoa rebobinada. Eu adianto e retrocedo. Eu adianto e retrocedo. Rebobina, Filó. Menininha, está na hora do seu remédio controlado. Ah, remédio controlado não é minha cara. Vamos pra cozinha. Vamos pra cozinha. Vamos lá. Onde é? Pode ir. Anda pra frente aí. Vem, anda pra frente. Onde é a cozinha? Segue aí a reba batendo. Vamos seguir reba. Ah, é aquela porta lá. É a vida toda, isso. Aquela porta lá. Isso, vai lá. Ah, é a linda. É a cozinha? É a cozinha, nosso refeitório. Ah, maravilha. Olha, vai se chamar Conceição e Claudemira School. Conceição, eu já te falei pra tu não me chamar de Claudemira na frente de estranhos. Se bem que tu já é amiga, minha cara. Menininha. Uma escola 24 horas. Uma professora de plantão. Olha pra que maravilha. Uma professora de plantão. Fanta, por favor, por favor, olha o remédio, o remédio. Remédio, 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 remédio. Ó, mas dá um cheiro desagradável aqui. Dá um cheiro forte mesmo. Dá um cheiro muito bom. Ai, o refeitório maravilhoso. Vai, menininha, vai. Vai, menininha, vai. Vai, menininha, vai. Vai, menininha, vai. Para, 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 para. Leila, Leila, Leila. Dona Filó. Nossa, a senhora pegou um mosquitão aí, hein? Eu não falei, Leila, pra não usar esse mosquiteiro. Ai, também esse mosquiteiro é uma coisa tão antiga, não, Dona Filó? Adoramos tudo, a casa é uma maravilha, a cama já está mais do que testada. Só agora uma boa pintura, não é, Leilinha? Eu quero te pintar tudo de rosa. Ah, é? Como é que ela vai te enxergar, você? A casa está fechada, vamos. Descer pra baixo, vamos descer pra baixo. Bora, bora descer pra baixo, Leila. Eu não quero ver a mãe nada, não. Não, querida, nós estamos atrasadíssimas pra ir assistir a bofetada, senão depois só no Rio de Janeiro. A casa é ótima, já estamos decididas. A casa é vossa. Gente, quem são vocês? Dona Filomena, quem são essas senhoras aqui na sala? Ah, aquela da banda de lá é professora. A da banda de cá é colega dela que tem problema de cabeça. Vai me dar a casa pra uma perrapada e uma maluca. Imagina o que é isso, Dona Filomena? Quem são essas senhoras? Ó, a de lá é diamante e negro. A de cá é a senha de volta. Que porra? É isso, Dona Filomena. Veja lá como fala pro novo. Vocês são providência? O que é que eu posso fazer? A Fiora não falou que a casa estava vazia? Não, a casa está conosco aqui dentro. Nós já decidimos, nós vamos ficar com a casa. A casa é nossa. A gente viu uma louça, cheia de rua. Não, não. Não, não. Você não passa por uma parada. Aqui eu não saio. Aqui ninguém me tira. Eu vou botar uma pão. Espera aí. Espera aí. Para com isso. Para com isso. Bora. Então vamos partir. Acabou assim no meio. No meio de xisquim, xisquim. Agora tem um problema. Quem ficar com a banda de lá fica sem cozinha. E lá em cima, quem ficar com o quarto, fica sem banheiro. O quarto é nosso. Ah, imagina, eu vou dormir numa pia. Que absurdo. Nós não abrimos o voo de nada. A casa é nossa. Exatamente. A casa é nossa. É claro que a casa é nossa. Nós chegamos primeiro. Ó, vocês só vão decidir isso quando vocês chegarem lá e o rapaz do leilão gritar. Quem da mãe? Eu! Ah, coitada. Amor, que cheiro é esse? Está um cheiro estranho aqui dentro, dona Flamina. Eu te falei na hora que eu entrei também. É, eu também estava sentindo. Ó, 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 galinha que canta e que bota. Não, mas o cheiro desagradável. E está vindo da cozinha esse cheiro. É um cheiro de gás. É um cheiro de gás. É um cheiro de gás. É um perigo, vocês estão. Eu vou providenciar. Calma. Deve ser o gás. Deve ser o gás. Eu vou fechar o lixo. Calma, vem lá, vem lá, vem lá. Calma, vem lá, vem lá. Calma, vem lá, vem lá. Fica no meu desse gás. Calma, vem lá. Calma, vem lá. Calma, vem lá. Calma, vem lá. Minha senhora! É, não, minha filha, com pessoas sem imã pra explosão do alto. Me desculpe! Eu tô fora desse leilão. Me desculpe! Ai, minha filha! E agora, menina? Como vocês estão, amiga? Me desculpe! Sobrevista, dona Filomena, minha filha, essa casa não é mais minha cara, não, viu? Que nada de confeição, minha amiga. A opção da escola própria foi por explosão abaixo. Aqui, nada que faz isso, não. Vem cá. Bora, confeição. A senhora é minha guarda, viu? Eu vou abrir o... Eu vou ter que... Eu vou ter que dar aula em ponto de ônibus agora. Ai, meu Deus do céu! Não diz a caminho do Adan. Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Eu vou falar uma coisa com vocês, viu? E eu juro! E eu juro! Enquanto eu tiver vida, nem eu nem faço gesto, hei de passar por mim.